Eu sou o Jeus do canal Superar é Preciso. Nesse vídeo eu quero estar falando a respeito de atendimento humanizado. Com certeza você já esteve em um consultório, em um hospital, em uma clínica e passou por um atendimento. Alguns desses atendimentos com certeza deixaram você chateado. Eu, por exemplo, fiquei chateado, com raiva, decepcionado. Isso é normal. Porém, a gente encontra atendimentos humanizados e eu vou falar a respeito disso. Você sabe o que é um atendimento humanizado? É aquele que considera a integridade da pessoa não apenas um atendimento técnico, não apenas um atendimento profissional, mas um atendimento relacional que é desenvolvido entre paciente, familiar, equipe. É a atenção que o profissional dá à pessoa desde o começo que ele chega até quando ele sai, seja um atendimento de uma clínica, seja um atendimento no hospital, é todo esse processo aí. Às vezes o médico atende bem, mas a secretária, o secretário, a enfermeira, o enfermeiro atende mal e esse atendimento então ele não fica um atendimento humanizado. Nesse momento que fiquei doente, que passei por um período muito delicado na minha saúde, eu tive alegria, o prazer e a bênção de Deus de ter alguns profissionais com atendimento humanizado e que me deram toda a segurança para que eu pudesse passar nesse momento. Foi assim desde o meu médico, o gastroenterologista, o doutor Marcos Kodama, uma pessoa simpática, atenciosa, cuidadosa, esteve em todos os momentos quando eu requeri dele o seu atendimento, me dando uma atenção, algo assim muito especial, muito humanizado, conversando não apenas comigo, mas conversando também com a minha esposa, dando todas as informações. Foi um médico assim que me deixou muito impressionado com a sua capacidade, não apenas profissional, mas também relacional. Foi assim com o doutor Augusto, o meu oncologista, um médico muito jovem, mas de uma capacidade assim surpreendente, você percebe o profissional que está ali diante de você, mas também com um atendimento humanizado. Todas as vezes que eu estive ali no seu consultório, no hospital A.C. Camargo, eu saí dali bem, saí dali com aquela vontade de vencer. É uma pessoa que transmite muita segurança também, que você vai conseguir superar todos os seus momentos difíceis. Foi assim também com o doutor Felipe Barão, o vascular, que colocou em mim o porte-a-carte para que eu pudesse tomar as quimioterapias. Uma pessoa excepcional, um médico de um gabarito muito grande, mas um grande ser humano, sobretudo eu destaco essa qualidade dele de um grande ser humano. Tive também a oportunidade de ter alguns enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoas capacitadas, mas pessoas também muito humanas. E eu sempre destaco a Glaucia do Hospital São Luís e a Letícia do Hospital A.C. Camargo, duas profissionais assim, de um valor surpreendente. Portanto, atendimento humanizado existe. Estão aí esses profissionais, eu sei que eles são pessoas que têm muita responsabilidade, são muitas vezes cansados, mas mesmo assim nós vamos encontrar muitos desses aí que dão esse tipo de atendimento. E eu quero agradecer a cada um desses profissionais que dão valor à vida. Se você gostou do meu vídeo, dê um joinha aí, faça sua inscrição, toque no sininho, que assim que eu fizer novos vídeos, vou estar enviando para você.